Olá galerinha, vocês estavam pedindo muito para fazer Duda, mostra o seu material 2017, Duda, mostra o seu material 2017, Duda, mostra o seu material 2017, como eu não tinha comprado, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo comprando o meu material escolar 2017. Já vai deixando o seu like, se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito e não se esqueça de ativar o sininho das notificações, então bora para o vídeo. É isso mesmo. Posso te filmar? Você tem canal também? Não. Não? Galerinha, eu encontrei a Joyce aqui na minha mãe. A Joyce é seguidora do canal da Duda. Obrigada pelo carinho, Joyce. Tchau. Tchau. Esse ano eu vou pegar uma mochila de costas. É uma mochila de costas que a Duda quer e ela está em dúvida dos modelos. Mãe, deixa eu passar para ver os modelos, olha. Olha, galera, tem essa de baixo. Mãe, como essa aqui? Essa aqui é diferente, olha, ela não é feijar com zip. Mas ela é pequena. Ela é de abrir. É de abrir aqui por cima. Ela é bem pequena, então eu acho que não vai. E qual que você gostou? Essa, mãe. Qual que você gostou dessa? Mas essa aí tem várias cores, galerinha. Tem essa que está nas costas da Duda. E tem a preta. Tem a preta. Ó, segura, Duda. Essa aqui é muito aqui também, mas eu gosto mais dessa. Mãe, quero correr lá. Tem a toda rosa. Tem toda rosa. Tem vários. Tem de beijinho. Aqui, olha, gente. Tem beijinho. E você com a mochila nas costas? Também tem as de temos, mas eu vou preferir sem. Botem aqui nos comentários qual vocês mais gostaram. Qual será que você vai escolher, né? E você com a mochila nas costas? Gente, não sei o que eu escolhi. Olha aquela que linda, mãe. Tá cachecido na rosa? Não, essa aqui é Rebeca Bombon. E agora, Vi? Não dá, é muito foco. Mas acho que essa aqui é mais bonita. Qual dessa aqui? Essa aqui é mais bonita. A rosa? A rosa não é rosa. Ai, tem azul também. Mostra o azul. Ah, ganha. Nem tem azul. Olha que linda. Mas eu acho que eu não queria... Porque aqui, tipo, não tem nada. Não sei o que. Mas eu queria essa mesmo. Cadernos, cadernos. Olha, olha. Ih, ele é muito grosso. Aham. Pra cadernos. E pede pra... E é de cor, olha. É muito diferente desse aqui. É, bem grossão. É. Vai, Duda. Gente, eu vou querer cadernos de terno. Sendo... Olha, da Duda... Foi desses cadernos da primeira vez. Foi desse ano. Mãe, olha o que eu vou querer. Tá pepa. Ah, sério? Olha, gente, eu desenho com a gente. A Duda tem que ser caderno pequeno. Ai. Sete cadernos pequenos. Sete cadernos pequenos. Mãe. Os de arame, desse arame aqui, são lindos. Olha as figurinhas. Olha as páginas. Mas o seu é pra ser sem ser de arame, Duda. Por que que também não pode vir decorado com esse caderno pequeno? Também acho, né? Ah, vou vir decorado lá. Olha, os de arame, quais os temas que tem? Gente, tá lindo o de arame. Patrício. Calma aí. Minha, de olhinho. Peraí, Dudu. Olha, gente, esse aqui que lindo de Frozen. É, não tem figurinha. Oh, my God. Quer de arame? Eu quero de arame, mãe. Então procura de arame. Meu Deus, galerinha. Eu tô na dúvida. Olha esse aqui que lindo. Não vou querer tudo igual ao meu material escolar 2016. Você não viu o que vai estar pensando em casa em algum lugar. Você vai querer um caderno de cada tema? É, um caderno de cada tema, que eu acho que fica mais colorido. Ó, tem esse da Mina e tem do Frozen. E tem esse... Olha que lindo, mãe. Então, pra onde que a gente vai agora... Aqui, lápis de cor, Dudu. Lápis de cor. Vamos lá, lápis de cor. Galerinha, eu amo lápis de cor. Fico perdida. Olha, mãe, esse aqui é bom, porque tem de duas cores, olha. Dois cores. Olha, tem do Frozen. Como se fosse... Vai, vem cá. Que lindo. Tem ver, tem várias cores. Olha, tem do... Olha. Não, as cores normais. Você gostou foi do glitter, né? É, eu gostei do glitter. É bonito. Galerinha, olha essa régua que linda que eu achei. Ops, que... Gente, olha só. Muito legal. Olha, você pode fazer qualquer coisa com a régua, o céu não quebra. Muito legal. Galerinha, aqui tem apontador, borracha. A gente já pediu apontador com decose. Agora eu vou pro caixa pagar o meu material espolar. 2017. E no próximo vídeo, eu vou mostrando mais detalhadamente. Mostrando as coisinhas e montando a minha mochila também. Então, galerinha, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, me deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Ficando no início do vídeo, na caixa de sondúrbica. Um beijo para todos vocês nesse vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Vai pro caixa. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura. E para assistir outros vídeos.